Olá crianças, tudo bem? Hoje, dia 28, dia 28 de maio, quinta-feira, vamos à nossa aula de ciências, vamos lá? Na outra aula nós trabalhamos o solo, foi? Agora vamos falar sobre o subsolo? O subsolo é o quê? O subsolo ele fica logo abaixo do solo, tá? E no subsolo é que é encontrado o ferro, alumínio, calço, pedras preciosas, pedras sempre preciosas, tá? Ficam no subsolo, é de onde o homem vai, faz extração do ferro, do alumínio, calço, das pedras preciosas, sempre preciosas. Vamos ver aqui no livro? Na página 54 Página 54 do livro de ciências O subsolo O subsolo é a camada que se encontra logo abaixo do solo e é formado por rochas, minerais diversas e água. O subsolo é pobre em nutrientes para o cultivo de plantas. O homem também explora o subsolo para retirar riquezas minerais ali encontradas. As riquezas minerais ali encontradas, ó. O ferro, calça, alumínio, pedras preciosas e sempre preciosas. Página 55 O minério de ferro, por exemplo, é utilizado para a fabricação de produtos, peças, máquinas e equipamentos. Aí temos aqui as figuras aqui, né? Aqui a primeira aqui, aqui do ferro aqui, ó. Tá só aqui, ó. Tem parafuso, tem uma panela, tem portão de portão de graça, né? Feita com minério de ferro. Os minérios podem ser encontrados na forma líquida, como o petróleo e a água mineral. Então, o petróleo também é o quê? Ó, os minérios. Preste a atenção aqui, ó. Os minérios podem ser encontrados na forma líquida, como o petróleo. Então, o petróleo é um minério, né? Então, e a água mineral. A todo local em que a riqueza é extraída no subsolo, dá-se o nome de mina. O local começa a extração do solo, como começa, né? A retirar aquilo, as coisas que ele, nessas riquezas que eles querem do solo. É esse local onde eles preparam ali, começam a tirar. Estão tirando dali, aquele lugar se chama mina. Atualmente, existem muitas perfurações para se retirar água do subsolo. Verdadeiras minas de água. Existem em camadas profundas do subsolo, que ao serem perfuradas, jorram água. São chamados poços artesianos, né? Então, eles vão percurando o solo tão, tão, tão profundo, que eles encontram a água. E a água começa a jorrar dali. Então, são chamados de poços artesianos. Página 56. O homem explora as minas de várias formas, de acordo com a natureza do mineral que lhes fornece. Carvão mineral. O carvão mineral é utilizado para aquecimento de fornos em indústrias de diversos setores, como siderúrgica, indústrias químicas, usinas, termoelétricas. Então, nas indústrias químicas, as usinas termoelétricas, também utilizam o carvão mineral para aquecimento dos fornos. Agora, vamos ver as pedras preciosas. Elas são o quê? Empregadas na fabricação de joias, como brinco, colares, pulseiras. O petróleo é utilizado para produzir gás de cozinha, parafina, asfalto e combustíveis, como o óleo diesel e a gasolina. A quantidade e variedade de minas contidas no subsolo são provenientes da formação geológica, formação e estrutura do subsolo, daquele local. Nesse sentido, o Brasil é privilegiado, pois apresenta um grande potencial na produção de minérios. Nosso subsolo é muito rico. Dentre os tipos de minério, destaca-se a produção do ferro, do estanho, do alumínio e do manganês e ouro. Aí temos a atividade da página 57. Número 1, escreva a imagem, ó, observe a imagem e escreva o que é subsolo. Então, nós vimos o que é do subsolo, certo? É a camada que fica abaixo do solo, né? Então, vocês vão o quê? Responder direitinho, completo, aqui. 2, responda ao que se pede. Como sabemos que o subsolo é uma fonte de riquezas minerais? Vamos responder, já falou sobre tudo isso. B, explique o que você entendeu sobre a extração de água no subsolo. Falamos, né? 3, escreva alguns produtos que podem ser feitos com essas riquezas. Aí ele deram quais as riquezas que ele quer. Com o minério de ferro e com o ouro. Página 58. 4, troque as letras e encontre o nome de algumas riquezas minerais. Então, tem aqui as letrinhas de cada palavra que são para ser trocadas. Vocês vão descobrir o nome de alguma riqueza mineral. No símbolo, pesquise e descubra as utilidades desses materiais para o homem e escreva a base. Vocês vão observar o desenho. Vão identificar que riqueza é essa, tá? Que material é esse? Para que você possa falar sobre as utilidades. Tá bom, gente? Então, subsolo, camada, está abaixo do solo. Ela não é rica em nutrientes como o solo, né? Que dá para a gente plantar, várias coisas. Mas ele é rico em minérios. Traz minérios. Tem aqui, ó. Ferro, alumínio, cálcio, pedras preciosas, pedras semipreciosas. E nós temos aqui também, além desses que a tia colocou aqui, nós temos aqui o petróleo, não é? O carvão mineral, né? O mundo utilizado, petróleo e combustível. Carvão mineral para aquecer os fomos de embustes. Então, é a riqueza do subsolo. E nele, a perfuração, muitas vezes perfuram, faz uma perfuração bem, bem, bem profunda, que eles encontram água. E jorra água. Aí nós chamamos de posses artesianos. Ok? Então, vamos lá, nossas atividades. Vai lá na folhinha de atividades, lá, para conferir certinho a página que é para fazer. Ok, crianças? Então, vamos lá fazer nossas atividades relacionadas ao subsolo.